Banco de Leite Humano Marli Sarney precisa de novas doadoras. Deixa eu ir aqui porque, olha, a repórter Aline Aragão tem todas as informações e traz agora. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Só pra você ter ideia, o leite que é doado, que chega aqui ao Banco de Leite Humano Marli Sarney, é encaminhado para bebês que nascem na maternidade de Nossa Senhora de Lourdes. São bebês muitas vezes prematuros que estão na UTI neonatal. Pra falar sobre o assunto, eu vou conversar com a gerente do Banco de Leite, a Miriam Duarte, pra gente ter uma ideia, ter uma noção da gravidade desse momento crítico, com baixo estoque. O estoque a gente deu uma olhada agora há pouco no freezer. A necessidade diária seria de 10 litros. Quantos vocês estão conseguindo enviar pra maternidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é uma necessidade muito grande da doação de leite humano. O nosso estoque está baixo. A gente precisa de pelo menos 10 litros dia para abastecer a maternidade em Nossa Senhora de Lourdes. Quem precisa desse leite são os bebês da UTI neonatal, são bebês prematuros que precisam muito desse leite. E a gente consegue abastecer a maternidade em torno de 3,5 litros. Então apenas 35% da real necessidade da maternidade. Então a gente pede, encarecidamente, realmente a várias mulheres que estão amamentando seus bebês e que observam uma sobra de leite, um excesso de leite e que tenham empatia por outras mulheres que não estão podendo amamentar seus bebês, pra doar o leite excessivo que ela tem. Ela pode entrar em contato conosco, nós vamos até a casa da doadora. Mas pra isso ela entra em contato inicialmente, a gente faz a orientação, faz o cadastro inicialmente, faz toda uma orientação de como ela vai fazer essa ordem em casa, como ela vai fazer o armazenamento. A gente vai enviar os frascos de vidro já esterilizados pra ela fazer esse armazenamento, de uma forma correta, adequada, identificada. E semanalmente a gente vai buscar esse leite na casa da doadora. Então ela não tem muito trabalho. O trabalho dela realmente vai ser de ordenhar esse leitinho após amamentar seu bebê. Então veja só, esse apelo, né, essa mensagem é pra você que é mãe, que está amamentando. Veja como é simples, você tá vendo essa sobra de leite aí no seu peito, vai entrar em contato aqui com o Banco de Leite, eu vou pedir pra Miriam falar o número de contato. Primeiro é feito um cadastro, você nem precisa vir até o Banco de Leite, a equipe vai até a casa dessa mulher. Vamos divulgar esse número e falar mais uma vez como é feito esse cadastro, esse passo a passo. Isso, o telefone do Banco de Leite é 3226-6301. Entre em contato conosco, a equipe vai fazer um pré-cadastro, a gente vai fazer todas as orientações, solicitar alguns exames que ela fez no pré-natal, então ela não precisa fazer novos exames. A partir daí ela encaminha esses exames pra nós, né, a gente vai solicitar de acordo com o número de WhatsApp que estiver disponível no momento. E aí a equipe vai fazer toda essa orientação, levar, após esses exames serem avaliados, a equipe realmente médica vai avaliar esses exames, ver se está tudo ok, e aí a gente vai entrar em contato com essa doadora e levar os frascos de vidro já esterilizados, como eu falei. E aí vai fazer esse processo. Semanalmente a gente vai buscar esse leite. Se for uma doadora que arma a necessidade de a gente ir buscar esse leite duas vezes por semana, a gente vai duas vezes por semana. Então, de acordo com a produção dela, a gente vai buscar o leitinho.